A venda de carne moída vai ter novas regras a partir de novembro, em tenda na reportagem de Luciana Colares de Holanda. A carne moída deve ser embalada imediatamente após a moagem e o peso máximo de cada pacote deve ser de 1 kg. Não será permitido que a carne venha da raspagem de ossos ou obtida de quaisquer outros processos de separação mecânica dos ossos. Entre as novas regras, a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal, próximo à denominação de venda. É ingrediente obrigatório na fabricação de carne moída a carne obtida das massas musculares esqueléticas e é proibida a utilização de carne industrial e a partir de moagem de miúdos. Somente pode ser fabricado para expor à venda para o consumidor 1 kg. Por quê? Porque a carne moída é um produto mais manipulado. Então, você precisa, ao adquirir, você não pode ter o risco de ter uma manipulação incorreta, de congelar, de congelar. Sobre a refrigeração, a carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus e congelada à temperatura máxima de menos 12 graus. As regras não valem para a carne moída dentro dos açougues, como aqui, e também nos supermercados. Se aplicam apenas para os frigoríficos que fornecem pacotes prontos às lojas. O novo regulamento vem assegurar a qualidade e a segurança dos produtos, além de garantir transparência aos consumidores. Essas regras que estão colocando agora aí para o frigorífico moer uma quantidade visando qualidade, acho que são regras que são boas. Acho que a vigilância está sempre atenta a criar normas que realmente garantam o controle da qualidade. As novas regras entram em vigor a partir de 1º de novembro e os produtores terão prazo de um ano para se adequar às novas condições. O produto sempre tem que estar em inspeção, né? E aí a questão do aprimoramento dessa qualidade é importante. Tudo aquilo que vem para beneficiar, para melhorar o consumidor é uma boa ideia. Obrigado.